Promessa é dívida. Pois é, chegou o dia do tour do closet. Sejam bem-vindos. Eu tardo, mas eu não falho. Eu tô devendo esse tour do closet faz muito, muito tempo, mas a verdade é, o closet tá longe de estar pronto. Essa é a grande realidade. Aí eu fiquei protelando, protelando, não sei se eu mostro o closet pra vocês, mas depois eu entendi que assim, vida real, né, gente? Vou contar então em que pé tá meu sonho é que esse closet seja assim, pan, perfeitão, eu sou a rainha da organização. Amo, 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 amo o closet totalmente organizado. Aqui foi mais um improviso, assim, acabei investindo muito em outras áreas da casa e não investi tanto aqui. Aqui foi mais improviso, mas eu vou te mostrar as soluções e as coisas que eu criei. Qual é a história desse closet aqui? Quando eu aluguei o apartamento, esse apartamento, uma das coisas que eu pensei, eu fui, putz, ele não tem armário nenhum, nenhum. Eu tenho muita roupa, muita coisa. Eu gosto, acho importante pra praticidade do dia a dia, ter as roupas super organizadas, que é pra você poder montar look com facilidade. Eu gosto de moda, gosto de me vestir bem, mas não gosto de perder muito tempo com isso, né? Quem gosta de perder tempo? Ficar, ai, cadê aquela minha blusa? Não gosto, não gosto. E aí ele tinha um quarto a mais do que eu tava procurando e falei, pronto, vou pegar um quarto e vou fazer o closet que eu sempre sonhei. Olha o tamanho da arara que eu fiz, sério. O que acontece? Esse, esse é um apartamento antigo. Esse é um apartamento antigo. Então eu comprei aquelas araras que você compra na internet, de colocar na parede, coloquei. Saí de casa, quando eu voltei, arara no chão. Troquei, coloquei de outra maneira. Saí de casa, quando eu orei, arara no chão. Por quê? Porque essas roupas são muito pesadas e essa parede, ela é muito porosa. Ela esfarela. Então, a única solução pra colocar a arara direto nessa parede foi fazer, encomendado, né? Quem fez foi o meu cunhado, inclusive. Eu fiz por encomenda essa arara. E olha como ela é. Tá vendo? É uma arara chumbada no chão. Tá vendo? Aí fiz aqui, ó, duas alturas. Uma altura, duas alturas, assim, medianas, né? Pra botar casacos e roupas mais curtas. Cara, essa arara ficou perfeita. Eu nunca tive uma arara tão maravilhosa. E essa aqui, ó, pra colocar roupas longas. Então, assim, olha isso aqui. Olha isso aqui. Foi tudo feito sob medida, assim. A arara veio toda desmontada. A gente montou aqui em casa. Chumbada no chão. Então, assim, você pode fazer o quê, ó? Barra. Se você quiser, que ela não vai cair. Então, foi perfeito. Bota o casaco pesado, roupa de frio. Coloca tudo. E ela fica assim, ó, lindona. E a gente fez aquela pintura eletrostática. Eu acho que é isso que se chama. Que ela não vai ficar descascando, entendeu? Você fica roçando, roçando o cabide. E ela não fica descascando. E a coisa fundamental para mim, na hora de prender as roupas, é... Cabides iguais. Parece uma bobagem. Olha, eu vou dizer que tem um que não é igual, não, hein? Arraxei um intruso, hein? Esse é de uma roupa especial. Tô zoando, tô zoando. Mas a verdade é que cabides iguais dá uma paz no coração. Dá uma paz. Aí, o que acontece? Investi o quê? Na arara e o resto do quarto. Um grande improviso, eu vou mostrar. Para você ver que não existe perfeição, né? Aí eu falei, caraca, onde eu vou colocar as roupas de dobrar? Eu não tenho uma gaveta nesse closet. Fazer gaveta é um negócio caro, né? Fazer gaveta é caríssimo. Eu falei, eu não tenho uma gaveta. Como eu vou fazer? Amor, fui nesse as lojas de coisa velha e comprei... Tcharam! Essa estante de ferro. Sabe aquelas estantes de ferro de escritório? Comprei uma estante de ferro de escritório. E o Otávio que pintou para mim, né? Eu tenho essa vantagem. Ele pintou para mim e eu decidi fazer tudo o que deveria ir em gaveta. Tudo o que deveria ir em gaveta, eu dobrei aqui. Está um pouco desorganizado agora? Tá. Mas eu quero dizer... A culpa não é minha. Não. Mas eu quero dizer que eu sou paranoica. Eu dobro as roupinhas até com um gabarito de dobra, que eu gosto que todos fiquem dobrados iguais. Mas agora eu estou mudando umas coisas aqui na prateleira. O jeito de arrumar, estou mudando a ordem de algumas coisas. Está meio bagunçado. Mas eu coloco as blusinhas dobradas. As saias, tipo, tem uma saia que se eu dobrar, ela marca. Aí fica meio feio, mas coisas de paiteia, de brilho. Botei umas botas para cima e tal. Fiz uma prateleira muito maravilhosa. Essa prateleira ficou tão perfeita que o que me falta agora é fazer mais duas dela em cima para jogar todos os sapatos para cima. Olha isso. Só que aí vem aquele problema, né? É ótimo para armazenar, não é? Você tira tudo do chão, bota tudo para cima. Mas e o saco de ficar pegando o sapato lá em cima toda hora que você quer usar? Aí o que acontece, ó? Os que você mais usa. A realidade da vida, o que acontece? Eu vou jogando aqui, ó. Vem para aqui. Ó, vai jogando no chão. Agora você tem que mostrar essa parte aqui, ó. A solução de bolsas. A solução das bolsas. Nós queremos saber. A história real, oficial. Eu amo esses móveis, né? Que parece aquela coisa de... Como chama? De farmácia antiga e tal. Só que esse móvel é de um grande amigo meu. Que ele se mudou para o sul. E ele pediu para o Otávio guardar no galpão. E estava guardado, assim. Você está guardando com muito carinho. Aí eu olhei lá e falei... Caraca! Um móvel guardado lá no galpão, enchendo de poeira. Eu falei... Me dá que eu vou guardar aqui na minha casa. Olha como eu guardei. Coloquei as minhas bolsas mais especiais. Todas organizadinhas aqui dentro. Organizadinha não é a palavra agora, né? Está meio bagunçado. Mas coloquei as minhas bolsas todas aqui dentro. E ficou perfeito. Perfeito. Alô, Paulo Barossi. Talvez você nunca mais veja o seu móvel. Você nunca mais vai ver esse móvel. Mentira, amigo. Eu te devolvo. Assim que você pedir, eu te devolvo. Mas ficou muito legal. Agora, e aquelas coisas assim? Moletom, tricôzinho. Coisas que necessariamente tiram na gaveta. Aí, menina, olha o improviso que eu fiz. Eu peguei duas caixas organizadoras. Foi assim que eu... Que por enquanto está. Não é a solução ideal? Não é. Mas, ó. Duas caixas organizadoras. Deixo fechado boa parte do ano, né? Quando está muito calor. E depois eu vou abrindo e vou usando. Assim, pego de maneira muito fácil. São coisas que não amarrotam. Que eu faço tipo rolinho. Foto tudo em rolinho. Faço uma montanha. Uma montanha de rolinho. Aí, deixei aqui duas caixas de moletom. E esse saco aqui. Só de meia. Meia de frio. Meia de dormir. E esses... Bagulho aqui, ó. Ai, não está fechado. Que pra quem não sabe, esse é o jeito certo de usar. E não o contrário, hein? Ai, eu já fiz esse vídeo. Depois eu te mostro. Coloquei esse meia e as coisas. Ali, por exemplo, uma malinha pequena. Só de apetrecho maluco de carnaval. Entendeu? Que eu não vou usar durante boa parte do ano. Aí, tá. Tem muito sapato. Sapatos cimplões, assim. De enfiar no pé. Coloquei também em caixas organizadoras. Entendeu? Mas a ideia é que depois eu possa ter prateleira até lá em cima. Pra tirar tudo isso do chão, assim. Tá. Eu tenho uma outra caixa organizadora. Só de... Isso tá meio lotado, não é mesmo? Bolsas grandes que não cabem. E tá. Ah, ela escondendo a bagunça. Eu tenho mais uma bolsinha. Só de acessórios de cabeça. E bonés, porque eu amo bonés. Gente, a verdade é que eu sonhei a vida inteira em ter um closet. Eu sempre sonhei em ter um closet. Ainda é o closet perfeito, maneiro, luxuoso? Não é. Mas já é um super luxo. Já é um super privilégio. Ter um quarto de vestir gigante como esse. Então, eu fico muito feliz de poder abrir o meu cantinho pra vocês. Me aguardem. Vocês vão ver que vai ficar cada dia mais bonito. Mas eu já me sinto, assim, muito realizada. Porque cada cantinho desse aqui foi muito sonhado. E esse closet eu desejei por muitos, muitos, muitos anos da minha vida. Olha isso. Gisele! Eu também quero ter um closet. Agora, José! Vai chegar, vai chegar. Gente, não deixem de se inscrever no canal. Escrevam nos comentários o que vocês acharam das soluções que eu inventei. Dessa arara chumbada no chão pra não desabar. E quem sabe outro dia. Aí eu faço um outro vídeo pra vocês mostrando as minhas peças. Aí eu posso mostrar as minhas peças prediletas. Eu adoro. As coisas que eu mais gosto aqui nesse closet. Amei! Amei! Amei!